Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês hoje sobre como a gente pode estar utilizando o GFM dentro da realidade da academia. Antes de começar a falar sobre isso, é importante a gente conceituar e falar um pouquinho do objetivo do GFM. O GFM é um sistema que tem como base de trabalho movimentações no chão, fazendo também um resgate do desenvolvimento motor e fazendo com que as pessoas, através do movimento, se livrem de desconfortos, melhorem mobilidade, estabilidade e a partir dessa qualidade de movimento, ela está mais preparada para uma demanda daqui a pouco de um esporte específico, do treinamento em si. Mas o objetivo principal do sistema é fazer com que as pessoas sintam novamente um prazer em se movimentar e tudo isso acontece de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais tranquila e lúdica, certo? Esse é o principal ponto do sistema. A gente pode também pensar na realidade das pessoas atualmente, né? As pessoas passam 8, 10 horas do dia sentadas em frente ao computador e acabam adotando uma postura não tão eficiente, o que compromete as questões das funções articulares e acaba gerando dores, desconfortos, né? Então, um dos principais objetivos do GFM também é fazer com que as pessoas se movimentem mais, quebrando esse ciclo do não movimento. O que é o ciclo do não movimento? Se a gente contextualizar, as pessoas que não se movimentam, elas acabam tendo mais dificuldade em se movimentar, correto? E quando elas se movimentam pela dificuldade apresentada, elas acabam sentindo mais dores, alguns desconfortos e ninguém gosta de se movimentar com dor, com algum desconforto, certo? Então as pessoas, elas tendem a, por não gostar de sentir essa dor, se movimentar cada vez menos. E aí a gente entra num ciclo onde não me movimentar me gera um desconforto, maior dificuldade em me movimentar e se eu sinto dor, se é desconfortável, eu me movimento menos ainda. E aí a gente tem um caos com relação à função articular e padrão de movimento instalado na nossa realidade. Dentro do GFM, existe uma sequência avaliativa que chama GFE. Falando pra vocês um pouquinho o que significa o G, o F e o E. Ground Force Exploration. Nada mais é do que uma sequência que tem como objetivo avaliar a condição de movimento das pessoas. Existe uma relação também com o FMS. Para quem não conhece o FMS também, ela é uma certificação internacional onde visa avaliar alguns padrões de movimento dentro de sete movimentos específicos e é conceituado um score, uma relação numérica ali, aonde vai determinar se a pessoa nesse processo de avaliação conseguiu executar o movimento, se ela executou com algum facilitador ou se ela preencheu todos os pré-requisitos perfeitamente ou se ela sente alguma dor, algum desconforto. Essa soma, ela dá um score que aí mostra uma predisposição maior das pessoas num contexto esportivo, num contexto de treinamento. Se não tiver uma correção em cima desses padrões, vira a ter maiores chances de lesão. Se machucar. Não quer dizer que a pessoa vai se machucar, mas pode ser que se machuque, entende? Então, o FMS junto com o GFE existe essa relação porque tudo que a gente vai aplicar com o objetivo de avaliar dentro dessa sequência, que a gente vai identificar de problema com relação à função articular, vai também, através dos exercícios que eu vou elencar importantes dentro de um contexto para melhorar essas funções, influenciar diretamente nos resultados do FMS. Então, uma coisa está interligada na outra, porém, são coisas diferentes. Por que eu coloco isso para vocês? Como eu falei que o FMS pontua e tem uma característica muito forte de teste, o GFE tem uma proposta um pouco diferente. Essa sequência, ela é uma sequência que permite avaliar a questão das funções articulares, sendo que o foco principal vai ser nas três principais articulações que as pessoas acabam demonstrando uma dificuldade maior, que entra aí como essas articulações, o tornozelo, o quadril e a torácica. Então, essa sequência, ela tem um foco principalmente nessas três articulações. E o bacana disso, de aplicar essa sequência como um processo avaliativo, é que as pessoas acabam se preocupando em executar o movimento de forma que ela visualiza e que ela entende. O corpo dela acaba reproduzindo através do entendimento do que ela vê, mas ela não sabe que está sendo avaliada. A preocupação dela acaba sendo em se movimentar. Então, aquela pressão quando se diz que é uma avaliação, que é um momento onde eu pontuo a execução de algum movimento, isso deixa as pessoas um pouco desconfortáveis com relação a isso. A pessoa se submeter a um processo avaliativo já gera, desencadeia, uma série de desconfortos. É um momento onde ela está sendo avaliada, não é um momento confortável. Então, esse é um dos pontos bem positivos dessa sequência, que ela tem essa característica mais leve, mais lúdica, com a preocupação de simplesmente reproduzir o que ele está visualizando ali, que o treinador, que o professor está demonstrando nesse primeiro momento. Então, a pessoa, neste momento, observa a sequência, observa o movimento e tenta reproduzir aquilo que ela visualiza. Então, isso é muito mais tranquilo. E essa sequência, como eu falo para vocês, ela dá a condição do treinador avaliar as questões articulares. Então, lembrando um pouquinho do conceito das funções articulares, a gente não vai ser tão específico nesse ponto, mas é importante lembrar que dentro desse conceito, dentro dessa teoria de joint by joint, ou articulação por articulação, existe um empilhamento de articulações, onde cada uma desempenha a sua função, sendo de mobilidade ou estabilidade. E para que a gente tenha um padrão de movimento eficiente, a gente precisa que essas articulações desempenhem o seu papel primário, dentro do treinamento. Se isso não acontece, o movimento vai ser executado, ele vai acontecer, muitas vezes, porém, para ele acontecer, se existe alguma disfunção, existe uma cascata de compensações. Dando um exemplo para vocês, se, por exemplo, uma pessoa que vai agachar, certo? E ela não tem uma boa mobilidade de quadril, ela, para atingir uma certa profundidade, pelo quadril não se movimentar com eficiência, para atingir aquela amplitude de movimento, a lombar dele vai ser comprometida, a qual deveria ter estabilidade, ela vai, para atingir aquela profundidade, acabar gerando movimento. Então, é isso que acontece quando eu me refiro em cascata de compensações. Onde uma articulação não desempenha o seu papel primário, as outras vão sofrer as consequências. A gente tem que pensar nessa teoria como se existisse um elo de ligação entre essas articulações, uma corrente, onde que se um elo se quebre, na verdade, a gente tem a desunião, dessa harmonia, dessa simetria, dessas organizações. Onde o movimento acontece, mas de uma forma ineficiente, certo? Então, essa sequência nos ajuda a identificar essas disfunções, para que, quando eu for utilizar o sistema, o GFM propriamente dito, eu escolho exercícios que vão ajudar a melhorar essas disfunções. Então, não existe uma aleatoriedade de movimentos, né? O GFM, ele é um sistema aberto. Ele é um sistema que vai aceitar qualquer tipo de movimentação, desde que tenha um propósito, e existe também uma ordem, né? Uma sequência, uma organização e um planejamento para estar inserindo esses movimentos. Mas a inserção desses movimentos, na verdade, a inserção e a escolha desses exercícios, dessa movimentação, ela vai ter uma relação direta com essa sequência avaliativa, ou com essas disfunções identificadas, certo? Dentro da academia, se a gente for pensar num contexto de academia, tá? Eu posso falar para vocês um pouquinho da nossa experiência aqui na Bepro. Aqui, a gente utiliza muito o GFE, inicialmente, que é uma sequência mais simples, porém, o simples não quer dizer que seja fácil, né? Ainda mais se a gente for levar em consideração essa realidade que eu coloquei anteriormente para vocês, das pessoas se movimentarem pouco. Então, fazer um agachamento não é tão simples, ficar numa posição de cócoros é extremamente desconfortável, inicialmente. Então, por isso que a gente vai se preocupar numa movimentação mais básica, numa movimentação mais simples, fazendo um trabalho também de mobilidade, né? Existe uma questão também de estímulo de todos os nossos sistemas, tanto vestibular, proprioceptivo, visual, né? Que é importante para a produção de um movimento eficiente. E, então, na Bepro, como eu vinha falando, a gente utiliza muito, inicialmente, essa sequência do GFE e bate muito na correção disso, que vai influenciar diretamente na qualidade de outros movimentos. A gente pode entender que o GFE, ele é considerado a base do trabalho. Então, através dessa sequência, e nem sempre a gente vai utilizar essa sequência fechada, completa, a gente pode desmembrar isso e escolher dentro da sequência exercícios que vão melhorar essas disfunções dentro de uma organização voltada para aquecimento. Então, na Bepro, como uma forma de estimular as pessoas a se movimentarem, e, normalmente, o aquecimento, ele acaba sendo uma parte não tão interessante do treino para os alunos, né? Muitas vezes, quando existe uma pressa, ai, o meu treino tem que ser mais rápido hoje, normalmente, a parte que eles querem tirar é o início do treino, que é o aquecimento. É a parte mais chata. Então, a gente entende que, através dessa proposta um pouco diferente do convencional, da organização tradicional, se torna muito mais interessante para o aluno, muito mais desafiador e muito mais leve também, mais divertido, que é uma das principais características do sistema, ok? Então, como possibilidades de utilização do GFM, a gente pode colocar ali, como eu conversei com vocês antes, sobre a questão avaliativa, tá? Daqui a pouco, eu posso pensar em usar essa sequência num free pass, por exemplo, né? Quando a pessoa chega no meu centro de treinamento para fazer uma aula experimental e antes de qualquer coisa eu preciso identificar essas disfunções, preciso entender como ela se movimenta, daqui a pouco é uma alternativa também de aplicar essa sequência para deixar a pessoa mais tranquila e a gente consegue perceber muita coisa quando ela está nesse estágio mais relaxado, né? Uma questão também importante é utilizar o GFM, tanto o GFE quanto outras movimentações que podem ser inseridas como o corretivo, né? Num contexto mais pensando em melhorar uma disfunção, mas colocar no treino algo muito específico. Normalmente, as pessoas também não gostam de colocar nos seus treinos exercícios corretivos para determinada função articular. Por exemplo, a pessoa tem uma falta de mobilidade de tornozelo, a gente sabe que isso pode estar relacionado a várias questões, né? Mas falando especificamente de função articular, se existe uma questão da articulação do tornozelo, né? Em função de um encurtamento muscular, ele vai liberar, ele vai soltar aquela musculatura envolvida daquela articulação e vai também começar a mobilizar essa articulação para criar uma lubrificação maior, líquido sinovial, né? e melhorar o movimento da articulação. E muitas vezes, esses exercícios específicos, eles não se tornam atrativos também dentro do treino. Acaba que as pessoas não fazem esse tipo de trabalho ou elas vão colocar quando realmente for importante, não como um preventivo, né? Então, tem essa proposta bacana também, de daqui a pouco a pessoa estar fazendo um tipo de movimentação que é bacana, que é tranquila, né? Ela gosta de fazer aquilo, mas existe um objetivo maior, existe de uma forma camuflada uma intenção de melhorar essa disfunção, essa necessidade identificada ao longo dos treinos ou nesse processo avaliativo. Certo? Como eu comentei com vocês, então, também sobre o contexto como uma proposta diferente para as pessoas se movimentarem, né? E acabarem fugindo um pouco daquele contexto mais tradicional. Dentro de uma academia tradicional, por exemplo, o contexto, o aquecimento, ele vai acontecer em cima de esteira, de bikes, né? Daqui a pouco alguma coisa mais específica, enfim. E dentro da Bepro, por exemplo, existe dentro das fases uma organização que não é engessada, mas existe uma organização, uma sequência, né? Uma ideia, um pensamento, um conceito aplicado ali. Então, como uma forma também de variação para esse tipo de perfil que cansa, que não gosta, se torna bem interessante elencar esse tipo de movimentação com o objetivo de aquecimento. Uma outra questão também que é bem interessante é a aplicação do GFM em grupos. O GFM, ele tem uma parte do programa onde se tem uma organização progressiva, uma organização lógica, obviamente, né? Onde contempla vários objetivos. Iniciando lá pelo trabalho de mobilidade, depois a gente tem um trabalho mais focado para o centro do corpo. Uma questão também ativando melhor os sistemas, né? Integrando o sistema vestibular, o sistema visual, o sistema pró-perceptivo como prevenção de lesão. Depois a gente tem um trabalho também mais específico de estabilidade, uma outra sequência, enfim. uma organização toda até chegar daqui a pouco num trabalho de pliometria submáxima aonde a gente vai começar também a pensar em algo mais direcionado para o condicionamento cardiorrespiratório, né? Então o programa, ele também dá essa possibilidade de utilizar a organização e esse conceito de uma forma a estruturar uma aula e em grupo muito mais motivador para as pessoas, né? A gente sabe que as aulas em grupo elas acabam sendo mais motivadoras. Muitas vezes as pessoas elas acabam tendo mais vontade de se movimentar e de treinar quando tem pessoas também que sentem a falta dela, que estão ali juntas, né? Pelo mesmo propósito, aonde se cria um vínculo maior, né? Isso comercialmente também é muito interessante. Nós na Bepro ainda não utilizamos o GFM em grupo por uma questão de logística, mas é uma coisa que a gente vem conversando bastante, eu estou tentando estruturar algo também para a gente colocar em prática, mas o nosso problema maior atualmente é não ter um espaço ainda específico para esse tipo de aulas, tá? Mas se eu pudesse trazer um pouquinho assim da experiência para vocês, é algo que tem tudo para dar certo, para motivar as pessoas e fazer com que elas se movimentem muito mais, que elas se movimentem muito melhor, que elas se livrem de dores, de desconfortos, de uma forma leve, de uma forma divertida, né? Que é o principal ponto, eu acho que as pessoas, elas passam por um processo atualmente, né? De muito estresse, de muitas obrigações, de muitos compromissos e ter o compromisso de fazer algo que ela não sente prazer é complicado, né? Então, ao invés de ela ser mais receptiva e se abrir para isso, ela acaba se fechando, não tendo muita vontade e não aproveitando aquele momento que ela destina à atividade física, né? Então, eu acho que juntando tudo isso que a gente conversou, o GFM, ele se torna uma das possibilidades mais interessantes atualmente, assim, que eu visualizo, justamente com o objetivo de fazer com que as pessoas resgatem o prazer em se movimentar. Quanto mais elas se movimentam, menos dor elas vão sentir, quanto mais elas se movimentam, mais prazer elas se... Então, a gente só tem pontos positivos, certo? Então, assim, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma e me coloco à disposição aí pra qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá bem, pessoal? Valeu e bons treinos!